em cima disso aqui, coisa que nenhuma menina tinha feito até aquele momento, ela pega esse virimbau, coloca numa região legal, aí pegou os demais virimbau, afinou a partir do primeiro que ela mexeu, da mesma forma que eu compartilhei com ela aqui aí ela deixou esse trio de bateria que não estava afinado, estava apenas arqueado ela afinou o trio, todas as meninas que estavam na bateria conseguiram cantar, então assim, é importante demais dar essa ênfase ao instrumento, pensando em quem vai tocar depois de você eu quando faço minhas rodas, eu armo birimbau imaginários, eu deixo arqueado um dia o cara pergunta, o cara, por que você arqueou um birimbau com a finação do mestre bimba? aqui é angola, rapaz, se eu estou aqui, aparece o nenéu aqui na porta eu vou tocar minha capa irangola, mas depois quando tiver um abertinho ele fala, mexe, vem fazer um pouquinho aqui pra gente compartilhar dessa capa ira sua vou colocar dois bodes, um do lado do outro aqui, vou botar aquele birimbau de meio afrouxado, ele vai cantar as rodinhas, ele fica todo mundo maravilhado então eu faço o birimbau pra mim, a roda de capa ira e pensando nas pessoas que podem chegar da porta pra dentro então todo o tempo a minha relação com o birimbau é pensado em mim e pensado no meu próximo, no outro e na outra, porque a capa ira não é feita sozinha então, pensar no birimbau em coletivo penso eu que seja uma coisa muito, muito, muito interessante alguém mais quer falar alguma coisa? fique à vontade de perguntar fala, fala Tucano, é Jota aqui de novo fala Jota porra, bacana assim, você tocou num ponto que eu tava até com uma já com essa pergunta aqui na cabeça pra te fazer já trazendo um pouquinho aí pro momento da roda, né? e como você falou no início, a capoeira é um ponto de vista então eu queria ouvir aí o seu ponto de vista em relação a essa postura ali na roda chegar numa roda que essa roda tem um comando e um dono e o capoeirista que chega subindo cabaça querendo a final birimbau dos outros então, assim, porque tem coisa que não tem escrito em livro, né? que o cara, o capoeirista só aprende na vivência vivência então eu queria saber seu ponto de vista sobre isso aí e depois eu tenho uma outra também mas primeiro vamos nessa vamos nessa, ó é um assunto delicado de falar mas não tem problema falar sobre isso não tem o menor problema não me interpretem mal o que eu vou dizer aqui por favor é ponto de vista é ponto de vista no meu ponto de vista uma roda de capoeira quando ela vai iniciar as pessoas que vão sentar aí pra conduzir aquela roda de capoeira pra mim tem que ser pessoas preparadas uma vez eu escutei a seguinte frase velhice não é sinônimo de inteligência por exemplo a gente escuta das pessoas que conviveram com o Mestre Pastinha falando que ele não era um grande tocador de birimbau que ele não era um excelente cantador mas ele era perito em juntar pessoas todo mundo queria estar perto do Mestre Pastinha só que ele era tão sábio, tão sábio que aquilo que ele não fazia com excelência ele ia buscar no outro quando ele traz, por exemplo, Gato Preto pra compor a bateria Gato Preto é o é o Stale do Birimbau vamos colocar assim que tocava lá no corta-braço comércio de Valdemar ah, eu não sei fazer não sei fazer mortal de cinco dias vou buscar uma pessoa que é esperita naquilo pra ir lá e fazer por isso que é capoeirão todo sozinho ninguém faz capoeira a gente vai rodar, rodar e cair mais ou menos na mesma malha e aí se você tá lidando com pessoas preparadas a gente não vai ver esse tipo de situação que o Gato acabou de compartilhar aqui com a gente eu particularmente não arqueio o Birimbau de outras pessoas depois que arqueou que a pessoa me entregou você vai pedir afina, mexe isso eu faço mas arquear não Birimbau pra mim é uma coisa muito íntima íntima, 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 íntima mexer não faço de forma nenhuma a não ser que a pessoa tá me levando ali no lugar por exemplo ah, eu tô indo no evento vou ministrar a oficina de musicalidade e Birimbau aí eu tô ali pra aquele ofício aí se permitir eu vou lá e faço ó vamos tentar outra possibilidade aqui eu tenho um ponto de vista diferente desse aqui tá legal mas vamos pensar assim de outra forma aí e aí gostaram mais do primeiro ou do segundo? então vamos aqui pronto mas eu não mexo mexer em Birimbau que já tá é desconfortável é chato é antiético não façam isso dica e aquela é aquilo que eu falei no começo aqui do nosso encontro se prepara pra chegar lá pra quando chegar bem chegado ou se quando chegar você não tiver 100% preparado dê o seu melhor a capeira vai saber que você tá ali de verdade dando o seu melhor ela vai deixar você no lugar de tranquilidade agora se você não tem um ouvido preparado pra afinar pra tirar se quer fazer como você gosta passa na sua casa quando a gente sai da nossa casa pra ir na casa de outra pessoa aquele fator outro o famoso fator outro o outro pode às vezes não pensar como você pensa eu tenho amigos que particularmente esse Birimbau aqui escuta eu vou tirar o fone porque ele ele é um pouquinho alto aquele Birimbau que eu tô aqui primeiro ali é o frigideira eu já tenho Birimbau tem muitos anos todo mundo tem uma frigideirinha velha em casa quem não tem aquela frigideirinha velha eu perdi ele de frigideira e esse aqui é o canseiro ele se bosta que a minha mão deu tanta canseira que eu perdi ele de canseiro então olha só tem gente que vê isso aqui e não gosta então o o o o o Tchau, tchau. E a gente fala assim, nossa, é gosto, aqui pra mim é o Jardim do Éder, é o paraíso, essa frequência aqui é ótima, a minha referência de birimbau, Mestre Alenias Ferreira, ele foi a pessoa que mudou a minha percepção com relação a tocar birimbau, ele foi meu divisor de águas, ainda alcancei o Mestre quando ele estava tocando, a Bufit não tinha tacado ainda a mão, ele não tocava birimbau, então, foi a coisa mais maravilhosa que a capa ele me deu de presente, foi ver aquele estilo tocar birimbau. Então, pra algumas pessoas, a ver se birimbau não é um birimbau bom. Outra coisa que eu queria falar naquela hora da pergunta, vamos pensar que a gente ainda está por aqui, e sempre é tempo de falar, é muito peculiar essa coisa de o que é um birimbau bom pra um e o que é um birimbau bom pra outro. Às vezes a pessoa gosta de um birimbau em determinada região, tem pessoas que vão gostar de um birimbau em outra determinada região, isso é de pessoa pra pessoa. Poxa, acontece às vezes o que também? Às vezes a pessoa está numa escola de capoeira, mas pensando em outra. Aí a pessoa fala, Tocano, faz um birimbau pra mim? Aquela pegada, você fala, pô, você é dono de cara, é, um birimbau lá é assim. Aí eu construo um birimbau, quando eu entro a cara, não, Tocano, era isso não, cara, poxa. E aquele tipo, ah, irmão, entendi, você está, desculpa a brincadeirinha aqui, mas você está dormindo com uma mulher e pensando em outra. Entendi. Então, me fala antes que o birimbau é igual do Fulano de Tal, daquele lugar lá, daquela região, daquela roda, que eu vou produzir um birimbau pensando nessa situação. Até isso faz diferença nessa questão que a gente está tocando aqui. Então, birimbau é uma coisa muito íntima, muito particular. Por favor, não mexa no que já está pronto. É feio, mas se você quiser mexer também, é um direito seu. Eu, particularmente, não faço. Qual é a outra pergunta, Jó? Boa, Tocano. Show de bola. Tranquilo. Eu queria aproveitar... A outra, Tocano. Pode falar, Mércio, vai lá. Só aproveitando esse gancho, né, que a gente teve o prazer de corpor a bateria recentemente lá no... No Espírito Santo, no reconhecimento de mestre do cabelinho, né? E lá foi uma coisa legal, Tocano, porque tem aquela mística, né, cara? Que o único tipo de arame que serve para o birimbau é o arame tirado do pneu do carro, né? Antigamente, muito se falava sobre isso, né, cara? Sempre foi uma informação transmitida para todo mundo. E lá, a gente batendo papo, né, veio a informação que você utiliza outros tipos também, né? Gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Sim. Muito bom, Mércio. Legal ter pontuado isso. É importante. Olha só. Todo mundo foi educado dessa seguinte forma. Inclusive, um amigo, um conhecido da capoeira até falou, é, Tocano, estão acabando com a tradição da capoeira. Aí, estou com a situação de tirar o arame do pneu, que para mim é um sofrimento. Hoje em dia, raramente fácil. O mesmo arame que vai no pneu, que vai para a indústria, né, que produz o pneu lá, é o mesmo arame que vende nas lojas de... Como é que chama aquelas? Não sei se é de aço, de metal. Não vou lembrar agora aqui o nome exato. E esse arame é o mesmo arame que é usado como corda de piano. Então, ele tem várias espessuras. O laje é de ferragem, Mércio. Desculpa. Exatamente. Muito bom. Obrigado pelo adentro. É importante. A capoeira não se faz sozinha, gente. Está vendo aí? Olha só. E aí, cada berimbau pede um tipo de arame. Daquela região que eu quero chegar, se eu quero um berimbau mais próximo dos antigos, quanto mais grosso é o arame, mais vai ajudar eu conseguir alcançar esse timbre. Não quer dizer que se eu comprar um arame grosso e colocar lá, eu vou alcançar o timbre. Não. Isso é só um dos detalhes. A gente vai encontrar arame 08, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 e assim vai. Então, cada arame, quanto mais a dica ou a ideia aqui é assim, quanto mais a espessura menor, a gente alcança um timbre. Como é que eu vou falar aqui para ficar mais claro para todo mundo? Eu acho que é parecido com as cordas do violão, né? Sei lá, fazendo associação. Cada uma tem uma grossura, tem uma largura e emitem sons diferentes, né? Exatamente. Quanto mais grosso, mais... Quanto mais grave. Quanto mais regiões, né? Mais grave e quanto mais fina, mais aguda. Pronto, é o grave agudo. Beleza. Exatamente isso. Então, essa questão do arame, mestre, é muito peculiar quando você quer... Ajuda muito, na verdade, quando você quer alcançar determinadas regiões. E aí, o arame já é um dos facilidadores. Não estou menosprezando tirar o arame do pneu, que isso é uma coisa também que é interessante. Para mim, fazer esse ato, apesar de não estar fazendo muito mais complicado como fazia. Hoje, eu prefiro comprar, me dar menos trabalho. E aí, esse processo de tirar o arame do pneu, para mim, isso faz parte de você já estar estabelecendo toda essa conexão na produção do seu instrumento. Você está ali com a faquinha, cortando o pneu, depois tirando, depois limpando o aço, enrolando, fazendo o pezinho ali, fazendo o outro pezinho lá. Tudo isso, para mim, conta já como uma questão de afetividade entre você e o seu instrumento. Eu estou até para dizer bem franco que, às vezes, quando eu já compro aquele arame que eu chego aqui, só faço torcer, enrolar e colocar. Eu já estou perdendo um pouco da minha conexão com o instrumento, eu não vou mentir. Mas, por questões de tempo, de facilidade, de rotina de vida, enfim, para mim, hoje em dia, é mais viável já comprar o arame pronto. Mas, tem o menor problema em tirar esse arame do pneu. Então, cada espessura de arame vai levar a gente para uma determinada região do Birimbau. Respondido, mestre? Opa! Respondido, respondido, Tucano. Eu acho legal abordar isso aí, cara, porque é uma mística, né? A primeira coisa que você escuta é justamente que qualquer outro tipo de arame que você for utilizar jamais vai dar o timbre que o arame retirado do pneu, né? Então, como é legal a gente poder vivenciar essas coisas e também dessas experiências poder tirar as lições, né? Porque muitas vezes para as pessoas isso passa desapercebido, né, cara? Verdade. Vou aproveitar que aqui de fronte a mim eu vou mostrar aqui eu não sei se você vai perceber, ó. Esse arame é um 0.9 que é a mesma espessura desculpa falei mentira aqui esse aqui é 1.0 é um milímetro acima daquele que tira do pneu do pneu 0.9 ó esse outro aqui, ó já é um pouquinho mais grosso ó ele é 1.2 repara aqui entre um e outro eu acho que vai dar para diferenciar a questão da espessura deu sim muito bem desculpa gente eu estou meio tabarelo nessa questão aqui ainda de virtual mas foi a ferramenta e acabou ficando agora para todo o tempo e a tecnologia de tempo em tempo então assim essa questão do do arame é importante quando você vai produzir um mirimbau e pensar ele como você quer aquele instrumento então o arame já entra ali como uma ferramenta de autoajuda para chegar com mais rapidez onde você quer chegar com o mirimbau pronto sim inclusive o Johnny o Johnny é é da Bahia está aí colado com a gente nos projetos o macacão está falando aqui que gosta de tirar o arame do pneu como você falou né Tucano para se conectar com a coisa dos mais antigos em relação a construção do mirimbau então eu acho que isso aí também é uma coisa é válido particular de cada um particular peculiar é como eu falei eu não tenho usado muito essa essa prática por questões às vezes de tempo mas eu tenho total ainda bem que eu falei antes eu tenho total reconhecimento que quando você está fazendo esse processo você já está ali fazendo esse processo de conexão já com o que você está produzindo mas também não quero colocar isso como uma tradição eu preferia chamar de invenção de tradição e na capoeira está cheia de invenção de tradição agora o que eu acho legal o Tucum está querendo fazer outra outra pergunta mas eu vou só expressar uma coisa aqui é em relação a justamente a maneira mais artesanal de se fazer né eu acho que nada contra quando você entre aspas industrializa né vamos dizer tem várias pessoas que estão fazendo aí instrumento e o cara produz lá sei lá 150 birimbals em duas semanas de trabalho uma semana de trabalho né nesse momento acho que se perde um pouco justamente dessa coisa mais íntima dessa ligação com o instrumento porque antigamente você ia na Bahia via um birimbau pintado e a pessoa comprava o desentendido comprava aquele instrumento para tocar e a pessoa que queria um souvenir para colocar na parede da sala né fazia essa mesma atitude ó eu comprei mas vou botar na parede da sala e eu comprei para tocar e aí quando a gente pega alguns artesãos como é o seu caso que a produção ela não não é em larga escala mas também o instrumento ele ganha uma particularidade uma força uma ancestralidade muito grande porque não é aquela coisa assim de lixou a madeira colocou a cabaça bateu beleza lixou a madeira colocou a cabaça bateu beleza e eu pude observar isso não só quando você teve na varanda e trouxe o seu birimbau né porque geralmente o cara que é tocador mesmo cantador ou por onde ele anda ele leva o instrumento né porque até mesmo não sabe o que vai achar lá né e e agora no Espírito Santo no trio que você fez para a bateria do evento né todo esse carinho com afinação né a maneira pô foi eu tive uma oportunidade de conviver com o mestre Marquinhos que é um que já faleceu aqui de Brasília que em dia de roda a roda ia começar 8 da noite era 4 horas da tarde ele começava a mexer nos birimbau que iam tocar naquela roda entendeu então eu acho que esse cuidado esse carinho com o instrumento é fundamental né então eu te parabenizo por isso eu acho que isso aí também mantém vivo é muito do que é ancestral muito do que é dos antigos e não deixa de inspirar as novas gerações seja de mestres de professores de quem está aprendendo a tocar né eu acho que isso é importantíssimo muito bom mestre inclusive mestre ele você tocou no assunto do mestre Marquinhos que também tive a oportunidade de conhecer e conviver a gente teve um começo de relação assim que teve vários desencontros depois a gente se tornou grandes amigos e ele foi uma das pessoas que eu vi fazer isso e que essa essa acessibilidade ó uma roda que vai começar às sete horas eu não posso sacar meu brimbal às dezoito no mínimo no mínimo às quinze dezesseis horas no mínimo pra chegar na região esse brimbal tão arqueado aqui ó desde quatro e meia da tarde quando eu arqueei ele ele não tava no som que ele tá agora principalmente esse aqui ó deixa eu voltar com ele de novo aqui o canseiro e aí aos poucos ele vai chegando se eu te falar que agora são deixa eu ver aqui agora são exatamente oito horas e quarenta minutos vinte horas e quarenta sinceramente ainda não tá do jeito que eu quero tá um bom brimbal mas o jeito que eu gostaria que tivesse ainda não chegou talvez demandaria um pouquinho de tempo mais pra ele chegar onde eu queria então esse comprometimento com o arco é fundamental construir uma roda porque a roda de capoeira e birimbau é nessa coisa da música é uma construção pra gente que naquele estado final que você termina a roda as pessoas ficam em transe que tem uma coleguinha ali chorando que tem um cara que tá lá fora derrindo lá é porque você construiu uma coisa desde por isso quando o Jota fala e quando a pessoa mexe no birimbau não mexe que a pessoa pensou naquilo ali ficou hora o mestre citou esse momento agora que a gente teve lá no Espírito Santo lá no mestre Cabelinho que é um amigo em comum nosso é um cara um amigo estilo de futucano a sua cantoria como sempre mas aquele birimbau que birimbau miserável velho que tá maluco aquele birimbau de quem rapaz aquele birimbau se eu tivesse feito ele antes de dar o preço pro cliente ele não saia da minha casa ele fica na minha casa porque aquele birimbau ficou sensacional um timbre que já tinha alguns tempos que não faziam com aquele timbre tipo assim tudo isso pra quem tem uma noção acessibilidade musical percebe quando a bateria tá afinada quando o birimbau tá bonito quando ele tá ele tá imponente tá reverberando que as pessoas que conseguem através do birimbau e da pessoa que tá por trás dele manuseando alcançar as pessoas acho que esse é o resultado final do conjunto dessa obra bonita quando a gente fala de birimbau eu uso o meu birimbau pra fazer esse processo de reconexão e conexão e também uso ele de uma forma que eu consiga alcançar as pessoas de alguma forma eu uso ele extremamente pra isso eu falei saindo aqui de Belo Horizonte pra gente ir pra esse evento mais dois amigos no carro mestre Biriba e Neguinho Manigueiro que é daquela praça a gente falou rapaz sexta-feira não a gente vai estar lá no sábado eu vou bater esse birimbau mas no domingo vai cair fogo do céu o nego vai chorar igual criança é nada tocando eu falei então vamos ver desde quando eu tô fazendo o birimbau o birimbau tá me mostrando o birimbau vai alcançar as pessoas que estão precisando de ouvir o som do birimbau pra trazer as pessoas pro seu lugar de origem o mestre tá na sala aqui Jota que tava por lá também vai me ajudar a mentir sozinho aqui agora eu tenho dois, três mentirosos a mestre que tá aqui também com a gente foi exatamente isso que eu tô falando uma galera mais velha do Espírito Santo os mestres mais antigos os caras derramando em água biriba não se aguentou chorou e entrou pro meio da aula começou a jogar capoeira pra cá a força do birimbau quem sou eu aqui na minha pequenez pra tentar dimensionar e falar dela mas eu sei te dizer uma coisa eu sinto ela desde a produção a cara que eu vou ali pra sentar pra tocar eu sinto a força do birimbau e sei do tamanho da responsabilidade que ia sentar pra tocar e cantar na roda de capoeira não sei se em algum momento do meu processo de capoeira talvez lá no início talvez eu tenha algum momento pegado o birimbau e tocado uma música aleatória e cantada mas quando eu fui tomando propriedade de gosto e conhecimento nunca mais eu toquei esse birimbau e cantei uma música pra mim é uma coisa extremamente sagrada porque ele mexe com essa coisa da reconexão interessante quando você faz todo esse processo perto de pessoas que tem entendimento tá assim poxa é isso deu certo eu tô no caminho ainda não sei nada eu tô na cantiga que eu fiz que eu falo assim tô no colégio já aprendendo no colégio eu vou morrer na cartilha não sei nada ainda tô no ABC porque capoeira é uma terra de gente sabida nunca vi lugar pra ter gente sabida e eu prefiro ficar nesse lugar de curioso eu sou extremamente curioso se tiver uma roda de capoeira que tiver cinquenta é só entre jogador e tiver um mestre ali sentadinho quietinho de perninha cruzada deixa os caras se matar lá jogando capoeira eu vou lá sentar do lado do mestre tudo bem não chego perto pra fazer pergunta bestalada sempre chego chego perto pra tentar aumentar um pouquinho o meu conhecimento com aquela pessoa que tá ali que viveu no tempo que eu não vivi muito legal tá aqui falando de berimbau tá não sei o que mas eu sou uma pessoa remanescente cheguei na capoeira ontem vou fazer agora trinta anos de capoeira é nada é vamos colocar assim vou fazer um eu gosto muito de falar em metáfora vamos dizer que a gente tá tendo um encontro hoje com coroinha pra quando você chegar num padre e falar assim padre encontrei com coroinha poxa ele já pode rezar a missa porque ele falou várias coisas legais e várias coisas não também mas quando você chegar no padre você chegar mais bem chegado antes de eu vou dar um exemplo aqui antes de encontrar pessoalmente o mestre Ananis pra tocar perto dele eu tinha encontrado a galera que é remanescente dele falou o mestre é assim assado o mestre é chato demais o mestre cobre o mestre xinga todo mundo quando eu conheci eu já sabia quem era o personagem que eu tava lidando e quando ele falou quando ele veio aqui na minha tela ele falou assim agora pra jogar aqui no salão pra esfregar o chulé na pista vai ter que me convencer tem que vir aqui tocar e cantar e pra me convencer tá difícil porque não nasceu essa pessoa ainda era todo né daquele jeito dele aí eu falei quem vai cantar aqui quero ver quem é o valente que vem aqui cantar eu falei posso cantar mestre e tocar ele falou você não toca nada e não canta nada se toca e canta tava onde que não tocou até agora eu falei mestre em terra alheia pisa no chão devagar não vou chegar aqui agora ele dá o brimbal pra esse bolso aí aí ele me apelidou de gavião depois que a gente se encontrou assim pela segunda e terceira vez quero ver você gavião então agora aí rapaz quando eu peguei o brimbal eu já sabia o que eu tinha que fazer então assim o brimbal já tava naquela região naquilo quando eu bati que eu comecei na batida quando eu dei o IE ele levantou começou a gritar falou que era assim que era feito lá eu não tinha nem cantado ainda era tão sábio que mas quando eu fui acessar eu falei poxa que bom o tempo que eu passei lá em casa de madrugada enquanto o coleguinha tava dormindo eu tava lá escutando aquela virada de brimbal aquela frase nunca tive aula dessas coisas com ninguém o que eu faço foi coisa que eu aprendi de forma orgânica hoje eu tenho um excelente orientador que é meu mestre que além de excelente capoeira também é um musicista ele entende de música tem um ouvido muito bom pra música e ele hoje nas horas que eu começo não tô peraí não você tá fazendo muito isso esquecendo disso daqui vem pra cá então ter essas pessoas por perto é fundamental então se conecte com o mais novo mas pra quando você acessar o mais velho você chegar lá com propriedade pra absorver daquelas pessoas que vieram antes o melhor que ele tem pra nos oferecer que às vezes a pessoa vai mal chegada e nossa que cara grosso mas não soube chegar vamos dizer que eu sou essa ponte aqui eu sou coroinha quando você chegar no padre você vai chegar já sabendo como rodear e chegar pra extrair a melhor coisa pra aumentar o seu repertório de fundamento mas cuidado que do fundamento pro fundamento é só a letrinha A muita calma nessa hora muita hora nessa calma e aí Jota qual era a outra pergunta que a gente falou aqui falou temos aí também o Tucum acho que ia fazer uma pergunta tá com a mãozinha levantada também o Tucum fica à vontade obrigado aí fiquei empolgado também com a conversa mestre aí eu quando eu aprendi tocar berimbau me ensinaram tocar berimbau os repiques as variações não tinha muito esse os silêncios agora eu tô ficando mais empolgado com os silêncios mesmo eu já vi tocar na bateria do mestre Aninhas e agora ouvi você também utilizar muito os silêncios nos repiques do berimbau aí não sei se você quiser andar aprofundar mais sobre o tema pronto ótimo vamos sim meu Deus do céu tá oferecendo o Tucano eu posso só aproveitar então o gancho aí porque eu ia o meu também em relação a toque aí talvez você pode até emendar uma coisa com a outra é assim mas também assim uma dica aí pra turma em relação a os toques durante a roda ali né porque eu acho que muito capoeirista também acha que os três berimbau tocam o mesmo toque o tempo todo né então assim o que você acha assim por exemplo tá tocando uma angola cara o que o cunga toca como é que o médium entra como é que a viola toca que é só pra aproveitar o gancho aí que a pergunta era sobre toque também a combinação dos toques entre os três berimbau ali durante a roda vamos juntar a fome com a vontade de comer macacão tá lindo de tocaia miserável ó veja bem berimbau forma de tocar berimbau forma de condução existem várias aí é de gosto cada caso é um caso gosto muito de ressaltar isso assim cada lugar é feito de uma forma primeira coisa a gente tem que saber transitar por todos os lugares não querer mudar a casa de ninguém mudar o formato de ninguém eu estudo várias baterias de capoeira pra quando eu chegar se eu tiver a oportunidade de sentar ali cinco minutinhos eu saber o que eu vou fazer eu gosto muito dessa palavra que o mestre usa pra não fazer os papéis de abestalhado tá fazendo o que parece que abestalhado não estudo tá bem próximo próximo não não deu conta vem outro e aí como eu sou curioso eternamente curioso eu sou eterno aprendiz pra viver sempre aprendendo e aí eu gosto muito de estudar vários tipos de bateria vários tipos de afinação eu passei vários anos aqui fazendo estudo individual pra mim chegar a tocar não sei se eu posso falar se é pré-potência de tocar parecido vou colocar aqui com a minha referência que é a a bateria do mestre Anís por exemplo não tive tutorial nenhum inclusive às vezes eu perguntava pra galera os caras não aqui é espera só desconversável e eu ficava a ver navios aí tinha que voltar pra casa e ficar fazendo sozinho eu fiquei o o o o durante dois anos tentando fazer isso daqui ó vou dar um exemplo aqui que você falou é eu vou tocar um toque que chama estandarte que pra alguns também chama angolinha eu acho que são toques muito parecidos se não são se não são o mesmo toque acho que a forma de tocar muda de mestre pra mestre como a capoeira é o globo terrestre é infinita não sei o que vou afirmar nada aqui eu que não vou carregar esse esse peso na cacunda mas enfim eu vou fazer o toque vou fazer essa frasezinha aqui durante o toque aqui ó eu vou ter que tirar o pão senão vai estourar esse pirimbalo aqui ele é miserável ele resolve não não eu vou ter que tirar eu fui quase dois anos pra aprender uma frasezinha curta, imagina porque eu não fui criado no meio do pessoal, não tomei aula como, por exemplo, o Rafael tomou que andava quatro horas pra chegar no mestre aí quando ia arquear, botava a perna na torta o mestre volta pra casa não aprendeu a arquear, não vai ter aula hoje o cara andava mais quatro horas pra botar oito horas quando ele ia arquear, o mestre falava, volta não aprendeu arquear o Bilbao até hoje, volta pra casa imagina sentar quatro horas pra ele aprender o mestre manda você voltar com um minuto depois se ele gastar mais quatro pra voltar e o cara perpetua na capeta porque o cara tem que ser ruim tem esse no cabo tem que ser ruim pra aguentar um rojão desse então se eu não tiver esse modo de ensinar então eu ficava fazendo como faço até hoje em casa eu tirando as notas aqui, e o silêncio como diz o meu conterrâneo aqui da minha termo nosso mestre negativo que é um excelente musicista um excelente mestre de capeta um grande estudioso dessa musicalidade dos antigos silêncio também é música é interessante saber a hora das pausas nem sempre o toque é aquilo tudo o tempo, todo o tempo todo o tempo se são três Bilbaus cada um com a caixa de ressonância em um formato é porque eles estão ali pra fazer sonoridades diferentes um do outro segundo o final do outro decano me contou quando eu perguntei pra ele sobre a questão do mestre Bilba colocar um berimbau e tirar o tema instrumento ele falou primeiro que antigamente quando você pega existem várias pessoas tocando berimbau na roda a roda não tinha a quantidade de berimbau certa não, porque as pessoas que estavam com o berimbau na mão eram pessoas que eram tocadores de berimbau eram charangueiros condutores de roda essas pessoas iam pra roda e levavam seu próprio instrumento ninguém mandava tirar e tirar porque sabia que aquele pessoal ali manjava dos paranaui vamos falar assim e aí é aí me contou e aí o mestre passou a observar que tinha vários berimbau e todos os berimbau estavam tocando a mesma coisa fosse se é pra tocar tudo caso não toque uma coisa eu tocar a mesma coisa eu vou pegar um berimbau só e fazer tudo que eu tenho que fazer num berimbau único quando me perguntam qual a referência de música que você me dá pra escutar capoeira pra aprender a cantar e tocar a primeira referência que eu dou traíra pra mim é o registro mais fabuloso da face da terra até porque quem participa daquela gravação era um excelente exame tocadores e cantadores de capoeira e tocadores de berimbau e depois eu falo o registro do mestre Bimba o Valdemar dispensa falar que ali os leões estavam tudo ali tocando berimbau enfim então é é essa coisa do berimbau é interessante entender que existem três instrumentos e cada um tem uma função existe no caso da nossa escola que a bateria de capoeira tem dois pandeiros cada pandeiro tem uma função ali e o agobô tem uma função o récord tem outra a tabaque tem outra função então os instrumentos eles não podem fazer a mesma coisa eles estão ali dialogando uns com os outros então são toques diferentes né o que todo mundo conhece que ficou viralizou e que a maioria das pessoas usam que é o mais usado os poucos que usam o mais usado é Angola São Bento Pequeno e São Bento Grande que é uma possibilidade existem várias possibilidades estou para dizer que devem existir infinitas possibilidades que isso varia de região para região de mestre para mestre de escola para escola às vezes a forma de tocar um mestre aprendeu de um jeito o mestre aprendeu de outro os mesmos mestres contemporâneos às vezes a mesma região aprendeu de forma diferente então é interessante compreender que existem várias formas de se tocar capoeira que se um berimbau tocou um toque o berimbau 2 ele tem a obrigação de inverter o que o berimbau não fez ele tem esse papel de inverter se eu toco um toque aqui o outro vai inverter o que eu estou tocando o sombento pequeno é a inversão do sombento do Angola o Angola dobrada é a inversão do sombento grande de Angola o sombento grande vou fazer aqui na prática só para a gente mostrar só um exemplo o jota e sucum então vou aqui para não enciumar vou pegar a fregideira eu peguei o canseiro duas vezes vai que ele enciuma amanhã eu quero que ele me dá um somzinho ele vai ficar zangado e não vai me dar o som que eu quero o sombento grande de Angola então começa de cima para baixo automaticamente abre o Angola da base ele vai começar de baixo para cima o mesmo toque de forma contrária o Angola estou meio pequeno então o Birimbaum vai fazer o toque abraço para quem está deixando a sala quem está indo obrigado pela participação pela presença pela paciência valeu por compartilhar esse momento com a gente então é o seguinte cada Birimbaum tem uma função então sempre que o Birimbaum não tocar o dois vai inverter e o três vai fazer um toque que vai dialogar com um e com dois tem uma regra? não sei se tem regra tem forma de se fazer valeu pipoca ou pipoca estava de imagem fechada não sei quem é mas muito obrigado pela participação também então galera é o seguinte é muita água debaixo da ponte muita coisa para a gente mergulhar para pouco para pouco tempo de aula online de capoeira boa obrigado viu cara valeu é muita coisa para estudar muita coisa o mais interessante é a gente compreender o seguinte a gente pode permanecer na capoeira de forma rasa porque a capoeira é tão 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 que até isso ela permite mas ela também te dá a possibilidade de você contudo fazer mergulhos mais profundos e esse mergulho profundo vai te levar para um horizonte que você vai deslumbrar tanta coisa que vai falar assim tem que começar do zero de novo para compreender então fazer esse exercício de voltar é a chave do sucesso quando a gente volta a gente está estabelecendo conexão com quem veio primeiro a gente está compreendendo a música de um tempo o berimbau de um tempo que a gente não viveu a gente está mantendo essa música esse berimbau em evidência que a gente está dando continuidade e a gente está arando uma terra fértil para quem vem chegar depois da gente colher uma melhor música na capoeira colher o melhor berimbau na capoeira se a gente pegar essa década de 2000 agora a gente vai encontrar pessoas que estão mais interessadas no berimbau e na musicalidade no instrumento em si mas principalmente o berimbau que é o que a gente está falando sobre hoje do que entrenar mortal duplo carpado de cinco voltas quando eu entrei na década de 90 era isso a galera falava de salto de pegar o outro e dar um armilope e colocar no terra no chão de cabeça para baixo talvez se tem alguém que chegou na capoeira agora desse tempo que eu estou dizendo com certeza vai perceber que você tem um interesse maior por isso é uma coisa que ninguém tinha interesse por isso que eu falo com o meu estudante individual se um amigo falou assim Tucano porque você nunca compartilhou isso com ninguém porque ninguém queria fazer se eu chegasse com um berimbau desse aqui o mestre está aí como prova viva já é uma pessoa a mestre eu falei também que são pessoas mais experientes que tem mais tempo de capoeira e na capoeira sabe que naquela época de 90 ou 80 deixa eu tocar um berimbau desse aqui a primeira coisa que a galera ia falar é aquele termo que eu odeio ia falar ele é um berimbau de sarola ou um berimbau ruim berimbau não presta quando você vê numa situação de roda que o mestre pega o berimbau desse aqui sobe a cabaça eu acho extremamente desconfortável mas ao mesmo tempo eu sempre gosto de me colocar no lugar do outro para entender o fator outro eu entendo que ele é de outro tempo no tempo que ele vivenciou a capoeira a galera não fazia isso daqui esse berimbau não está vivendo então para ele se sentir confortável conseguir tocar e cantar ele tem que pegar essa cabaça e colocar ela aqui em cima o mestre usou um exemplo agora a gente iniciou isso lá assim vivo a prova viva que eu estou falando como se eu eu estou fazendo a narrativa que eles viram o desenho sendo desenhado disso que eu estou falando aqui sobre isso então assim quanto mais a gente estuda mais a gente descobre que tem que estudar que tem que ir atrás eu vou gravar um registro numa melhor hora o registro vai se chamar Eterno Aprendiz justamente por esse e outros fatores e eu eu estou mais ou menos há uns 10 anos tentando fazer essa música agora um pouco antes da pandemia fui fazer um trabalho num amigo meu de capoeira na cidade dele lá e a gente tem uma afinidade muito grande a gente criou essa afinidade virou literalmente uma pessoa que eu tenho um carinho esse amigo e ele é um excelente compositor e ele falou Tucano vê se você vai gostar disso daqui é a música que eu queria escrever ele já tinha escrito eu falei mano eu vou te mostrar um negócio que estava aqui na minha carteira eu vou te mostrar o papel depois você fala eu falei olha como eu coloquei como seria o nome do álbum quando eu for gravar um registro de capoeira um registro de capoeira desculpa vai se chamar ele falou se você deixar eu vou gravar isso aqui isso é poesia aí ele falou Tucano pode cantar eu vou compartilhar com vocês essa cantiga é uma ladalinha curtinha mas como diriam os antigos é curtinha e certeira antes de cantar eu quero dizer o seguinte que você não perca esse lugar de aluno pensa no lugar que hoje está cheio de mestre na capoeira muito mestre e pouco aluno e poucos mestres querendo ser aluno o meu mestre é um desses personagens esse vício no mestre foca na mestre as feregrinas as pessoas que a gente tem um convívio assim essa sensibilidade de não deixar de ser aprendiz quando você deixa de ser aprendiz é sinal que é a hora de fechar a conta e passar a régua vamos embora daqui então que a gente sempre se veja nesse lugar de eterno aprendiz que quem é eterno aprendiz vive sempre aprendendo a ladalinha assim ó e aí e aí e aí Como um grão de areia, eu sou pequeno Eu já passei dia de sol Já passei noite no pé Eu já passei dia de sol Já passei noite no pé Com o eterno aprendi Colega velho, pra você sempre aprender Com o eterno aprendi O meu bem pra viver, sempre aprender Mais uma coisa eu não faço É me fazer de querer Eu faço anúncio, pequeno camarada Maior é ser, maior é ser Tem música e tem poesia Eu chamo esses negócios de poesia Bate aqui assim, fica remoendo ali Eita Desconfio das pessoas que não choram Quando escutam as coisas dessas Esse eu não quero perto de mim Quero distância Homem que não chora Homem que não chora Ixi Maria E quando eu canto essas coisas de capoeira Que toca Você é louco E aí Isso não é meu É de um amigo meu Ele chama Daniel Professor Daniel Já é contramestre Mas enfim Ele é de um goleiro zumado Aqui de Viçosa Tem um trabalho da universidade Aqui de Viçosa Ele tem cada letra Uma mais poética do que a outra Eu falo Cara Como não cantar essas coisas Como não compartilhar isso Com as pessoas que estão Com sede de aprender capoeira Aprender a tocar Aprender a cantar Não perca essa sede Nem essa sensibilidade De ser eterno Aprender isso Essa é a chave Pra gente chegar lá na frente Mais bem chegada E aí E aí Manduca Agora vem vocês Ô família Alô meu povo candago Opa Eu tava aqui Só que Eu saio da aula E viam correndo pra cá Aí eu fiquei No silêncio No silêncio Esperando a minha hora de falar Fica à vontade Não Gostaria de agradecer Eu faço que eu fico Porque você já tá em casa Obrigada Gostaria muito de agradecer Pela aula Por todos os ensinamentos Principalmente Do arame Que eu não sabia Do piano Achei muito legal Toda a sua musicalidade Sempre incrível Com essa energia Lá em cima Privilégio de poder te conhecer Tá somando Junto Gostaria muito de agradecer Que você aceitou Nosso convite Que só fortalece E engrandece A capoeira Valeu Obrigado a vocês Diga Messa Quero te ouvir um pouquinho Só um pouquinho Messa Viu Tava aqui Como sempre Só os ouvidos Aqui escutando Viu Parabéns Viu Todo sucesso Muito bom Muito bom mesmo Espero que o pessoal aí Que eu tenho certeza absoluta Que eles vão só Atrás agora Cada vez mais Do que é o objetivo Que é atrás Da instrumentação Musicalidade Enfim Que a capoeira Tem de bom aí E tá aí o Messa À disposição Gente Viu Muito obrigada Obrigada mesmo Fala Tucanão Obrigado Messa Obrigado Messa Obrigado Contra Messa Maduca Todo mundo Família Muito bom Queria assim Agradecer Pela possibilidade A oportunidade De 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 estar nesse formato aqui Ainda que virtual Que Foi Foi pra mim Foi a ferramenta Essencial Dessa pandemia Foi a ferramenta digital Que no começo A galera falou muito Falou mal Eu falei Olha se não fosse A ferramenta digital Ninguém tava escutando Traíra hoje É Verdade Ninguém tava ouvindo Aquele registro De Pernambué De 1966 Ninguém tava ouvindo Cabecinha Então a mídia Ela é importante De tempo em tempo Ela vem pra agregar A gente Que vive Com uma cultura Que é tão ancestral Mas que Esse processo Ajuda a gente A estar aqui Quando a gente tá hoje Falando de música De birimbau Pra mim É um prazer imenso Poder compartilhar O meu pouco continuado Essa frase É uma frase Imensa bigodinho Que eu carrego comigo Antes do pouco continuado Do que eu muito de uma vez Então meu pouco é continuado Mas Graças a Deus Tem tido excelentia Tem ajudado Despertado outras pessoas Esse é o meu papel aqui Despertar esse interesse Nas pessoas De aprofundar cada vez mais Quando eu vou Geralmente nas minhas andanças Que eu vou dar aula Eu vou encerrar Contando essas duas histórias Super breve aqui Rápido Que a gente já estourou O tempo eu acho Apesar que pra mim Falar de calpeira Não tem tempo certo Mas vamos obedecer As regras do jogo Enfim A gente vive numa fazenda Onde essa fazenda É super nutritiva Onde tem tudo de bom Tudo de melhor de comer Os passos são verdes O jardim é maravilhoso A plantação tá linda E maravilhosa Mas aí geralmente Tem alguns tolendeiros Que fazem assim Você pode ir só até ali Daquela cerca Lá no pico do morro Daquela cerca pra lá Não vai porque ela é perigosa Lá tem coisa que não presta Não vai Até que você Ou cabeçudo Ou cabeçudo Resolve ir E quando chega na cerca E descobre que atrás Daquela cerca Tem outras fazendas Tão bonitas Tão próximas quanto a sua Então não se limite A buscar a capoeira Seja cada vez mais profundo Que quanto maior o mergulho Maior o interesse Maior o despertar Você vai descobrindo Que a gente Não sabe de nada Enquanto o mestre É um pequeno Faz a passagem Pro 94 E fala assim Mestre Eu ainda não aprendi A capoeira Acabou com tudo Lascou tudo A gente tem que Estar todo dia Nesse processo De aprendizado Nesse lugar de aluno E nesse lugar De desconforto Que é o mais interessante Aprendi isso Com o mestre Olavo Tive que sair daqui Pra lá na Amazônia O mestre deu uma aula Fantástica Assim Pela manhã Ele acordou de manhã E dando aula Ele conversava com o mestre Falava de uma aula Ele acordou Quatro da manhã Pra um treino Que seria assim E aí o tucano Dormiu bem Eu tava deitado No chão assim Forrado Com a coberta Não, mestre, ótimo Às vezes nem tava ótimo Mas poxa Eu vou falar Não, tá massa Ótimo, mestre Você tá confortável Você tá confortável Sim, senhor Então você Eu não quero Aí foi passando Por todo mundo Todo mundo Falou mais ou menos A mesma coisa Quando chegou Na hora da aula Ele falou Capoeirista Confortável Não tá com nada Capoeirista E quando foi de noite A gente passou um dia Treino no capoeira Fazendo churrasco E de noite Fomos Pra uma festinha Que tava lá Num bar Que a gente tava Comprando umas coisas lá Tinha uma bandinha tocando E aí o mestre Ficou lá Vinte minutos Falou Ó, pra mim não tá legal Aqui Vou embora Não, mestre A gente veio Voltar Todo mundo Com o senhor Não, vocês eram Pra ficar Eu vim Não agradei Pra ir embora Rapaz Uma hora depois Quase rolou Uma confusão A gente brigou Entre a gente Aí aquela Ficou embora Gritando Chega na casa Todo mundo gritando O mestre Falou Tava sentado De lá na mesa Falou assim Não me conta nada Que eu já sei de tudo Vocês entenderam nada Capoeirista Tem que estar confortável Ó, desculpa Capoeirista Tem que ser desconfortável Tava ali Todo mundo No conforto Achando que tava Dentro de casa Não tava dentro de casa Tava na rua Então Não perca esse lugar De aprendiz E não perca esse lugar De estar no desconforto E quando fica confortável Aí vem rasteira Vem banda Da capoeira da vida Aché Muito obrigado A todo mundo Pela participação Pela presença Grato Muito, muito, muito grato Obrigado família CDF Valeu demais Espero poder ter contribuído E respondido A altura Vocês aí Tá bom? Um aché Valeu, Tocano Um aché baianeiro Pra todo mundo Obrigado E agora a gente vai sair Eu hoje É Que muita gente vai sair re